E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a utilizar aquele efeito do TikTok, o efeito rosto quadrado aí que está sendo utilizado bastante aí para fazer os vídeos do TikTok e hoje eu vou auxiliar vocês a como encontrar esse efeito e usar ele, tá bom pessoal? E antes de mais nada, já se inscreve no canal para ser sempre notificado aí com as novidades do TikTok, tá bom pessoal? Se inscreve aí, vamos lá! Para a gente achar esse efeito aí, a gente vai entrar aqui no TikTok, vai vir aqui na aba descobrir Aqui dentro da aba descobrir, a gente vai procurar aqui o efeito, vamos procurar aqui efeito rosto quadrado Aqui ó, rosto quadrado, é só escrever rosto quadrado que ele já vai mandar aqui para a gente algumas pessoas que utilizaram esse efeito, é só clicar em cima de qualquer efeito Aqui ó, vocês estão vendo essa varinha amarela escrito rosto quadrado aqui na parte inferior? É só clicar em cima Ele vai mostrar aqui a página do efeito dentro do TikTok E vai dar aqui ó, adicionar os favoritos, isso aqui é bem legal para você não perder o efeito mais É só vir aqui e adicionar aos favoritos Para a gente utilizar o efeito é só clicar aqui na câmera, na parte inferior central E ele vai colocar o efeito, vamos ver, esperar um pouquinho Aí, cabeça quadrada, é isso aí E para você encontrar esse efeito, agora você pode gravar o vídeo da forma que você quiser Aí vai dar sua criatividade, o efeito a gente conseguiu encontrar Aí, para você encontrar esse efeito nos favoritos É só você vir aqui na parte efeitos E clicar nessa etiquetinha aqui ó Que já vai mostrar o efeito O rosto quadrado aqui é com esse símbolo Onde está circulado de vermelho, tá bom pessoal? Aí é só gravar aqui e pronto Espero que vocês tenham gostado dessa dica É uma dica rápida só para encontrar o efeito E pessoal, se inscreve no canal para receber todas as novidades de TikTok Deixa aquele like E se ficar alguma dúvida, só deixa aí nos comentários, tá bom? Um abraço para todo mundo, valeu e fui!